E aí, gente? Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Interfaces. Hoje eu estou com uma fisioterapeuta, a Marina, que vai falar comigo tanto sobre uma experiência internacional que ela teve, quanto sobre a graduação em fisioterapia, sobre como a fisioterapia pode auxiliar na prevenção e na reabilitação. Então, Marina, bem-vinda ao Podcast Interfaces. Obrigada, Léo. Obrigada pelo convite, primeiramente. Estou muito feliz de estar aqui participando do podcast. Maravilha, maravilha. Marina, eu tenho muita curiosidade para saber sobre o teu intercâmbio, mas antes, só para introduzir, então, como é que foi a tua graduação em fisioterapia em geral? Olha, Léo, foi muito legal e, assim, a gente estava falando antes daquilo que mais marca a gente, né, durante a graduação. Sim. E eu posso dizer, assim, muito tranquila que o que mais me marcou na graduação na Unisinos foi ter a oportunidade de ter vivenciado a graduação como um todo. Eu acho que eu pude viver a graduação da forma mais completa possível, né? Eu participei do diretório acadêmico durante dois anos. Eu fui monitora de anatomia humana durante um ano, que foi, nossa, foi uma experiência, assim, inesquecível, né? Tanto a título de conhecimento, quanto interação com os colegas, poder ajudar os colegas, poder contribuir também com o trabalho dos professores. Foi muito bacana. E daí, logo depois que eu fui monitora de anatomia, em seguida eu já passei no processo seletivo da bolsa do intercâmbio. Aí tive outra oportunidade, que foi fazer intercâmbio durante seis meses em Portugal. E só eu voltei do intercâmbio, já entrei nos estágios finais e daí aquele último ano e meio ali, dois anos, foi só de estágio, um intensivão, assim, de muita, muita prática, quase nada de teoria a mais. E foi basicamente isso, assim, basicamente, mas foi muito intensa, assim, a graduação muito intensa mesmo. Sim, e também muita cobrança nesse período, imagino? Um pouco, né? Porque eu não trabalhei durante a graduação. Então, eu sempre pensava, poxa, eu não estou trabalhando, então, pelo menos uma nota boa eu tenho que ter, porque é isso que eu estou me dedicando no momento, né? Claro, claro. E por não estar trabalhando é que eu acabei tendo tempo para fazer tudo isso. Eu tinha colegas, assim, na época que trabalhavam e eles não conseguiam dar conta, né? Eles acabavam fazendo menos cadeiras, tinham interesse em participar das mesmas atividades que eu participei, mas por tempo, enfim, não conseguiam participar. É, e é uma oportunidade única, assim, porque bem ou mal, por mais que depois de formado a gente possa investir em outras formações e tudo, a graduação a gente vai fazer uma vez só. Então, essas experiências, assim, de participar de congresso, de mostra científica, de monitoria, como tu falou e tudo, tem que aproveitar essa oportunidade mesmo, né? É, é verdade. Legal que tu teve essa visão. E sobre o intercâmbio mais especificamente, o que mais te marcou, assim? Olha, Léo, se eu pudesse falar tudo, seria tudo, assim, porque quer viver uma experiência completa, faça o intercâmbio, né? Não importa a idade que se for fazer, se está na graduação, se já saiu, se for para trabalhar mesmo, não for mais para estudar, né? Sim. Porque eu sempre digo que o intercâmbio, ele me ampliou a minha visão, assim, em três eixos, digamos assim, né? A minha visão dentro da fisioterapia, que eu fiz um semestre do curso de fisioterapia lá, né? Eu fiz aproveitamento das disciplinas, então as disciplinas que eu cursaria aqui eu fiz lá. Então, esse comparativo dentro do mundo da fisioterapia deu para ver bem como funciona, né? Sim. E eu sempre digo que os outros eixos eram a minha vivência com o mundo, com os outros, com as pessoas, saber viver em comunidade, digamos assim, porque a casa onde eu vivia era uma casa de estudantes. Então, teve um período que moravam 12 estudantes lá, de quatro países diferentes. Então, tu todo dia viveu um intercâmbio cultural, até na cozinha da tua casa era essa experiência, né? Ah, incrível. É, e a minha experiência é minha, né? O meu eu, a minha percepção, a gente muda muito. Então, foram esses três eixos, assim, a fisioterapia, o meu jeito com as pessoas, né? Com o grupo ali de estudantes, com os amigos e tudo. E eu mesma, né? O quanto o ser humano muda depois do intercâmbio. Sim, tu adquire toda essa experiência e um conjunto de habilidades sociais que tu vai usar em todas as áreas da vida depois, né? Exatamente. Querendo ou não, assim, é o tipo de experiência que te estimula mesmo aprendizados em outras áreas e tudo. E tu considera que essa experiência do intercâmbio, ela foi tão ou mais relevante que estágio e trabalho de conclusão, por exemplo? Foi, foi, posso dizer que foram bem parecidos, assim, foram bem similares. Porque o que eu fiz lá no intercâmbio, né? Eu, além das aulas, né, com os colegas, professores, toda aquela vivência, eu também tive um estágio lá, que eu participei de um projeto de iniciação científica para a prevenção de quedas com idosos. Nossa, legal. É, numa instituição de longa permanência, né? Um lar de idosos. E daí lá eu pude viver essa parte mais prática, a parte mais teórica nas aulas, a parte mais prática no estágio. E isso, o meu TCC, né? Agora que tu falou de TCC, o meu TCC, ele foi bem prático, porque eu também atendi idosas. Sim. Só que lá no intercâmbio foi mais voltado para prevenção de quedas, né? E aqui no meu TCC foi para incontinência urinária, né? A avaliação da incontinência urinária. Então, assim, eu posso dizer que foi muito parecido, assim, a experiência foi bem equilibrada. Sim, e é uma visão totalmente abrangente mesmo desse público, assim, né? É. Tu trabalha com uma parte, assim, mais voltada para a locomoção, para o curso muscular e tudo. Exatamente. Treino de equilíbrio, de mobilidade. E lá a gente utilizava uma plataforma de realidade virtual para fazer uns... Isso, que incrível. Aham. Então, eu digo que foi o combo, né? Foi muito legal. E daí também a gente tinha muita autonomia, né? Era eu e mais duas colegas que eram intercambistas da Universidade Federal do Paraná. Elas eram de Curitiba, só que elas ficaram numa outra instituição e elas ficavam as duas juntas. E eu ficava sozinha nessa minha instituição de longa permanência. Então, ali, a plataforma que a gente lidava para aplicar os jogos para as idosas era a responsabilidade nossa. Por mais que pertencesse ali ao projeto, né? A iniciação científica, a gente tinha autonomia total. A nossa professora nos confiou muito. Envolvia computador, envolvia plataforma para os idosos pisarem em cima, envolvia sensores. Dá até uma ansiedade, vim, só de imaginar a responsabilidade. Imagina. Sim, sim. Não pode errar, né? Não pode errar, mas foi muito gratificante. Muito gratificante mesmo. Ah, imagina. Não, só esse contato, assim, essa visão de conhecer tecnologias, ferramentas, métodos que tu não teria acesso aqui no Brasil. Exatamente. Antes de eu viajar, de eu ter feito intercâmbio, eu nem conhecia esse protocolo, porque, na verdade, é um protocolo, é um programa de exercícios para prevenção de quedas. Esse programa já existe, já faz alguns anos, ele é bem... ele tem uma evidência científica muito boa e eu não conhecia. E daí, chegou lá, eu tive acesso a primeira vez e esse programa, ele foi desenvolvido para exercício, assim, sem ser na realidade virtual, né? Eu posso... ele foi desenvolvido esse programa para os idosos realizarem em casa, sem tecnologia nenhuma, só precisa de uma cadeira, uma mesinha para se apoiar caso se desequilibre e só. E daí, lá, eu tive acesso a primeira vez a esse protocolo, mais a plataforma de realidade virtual. Nossa, perfeito. É, porque, querendo ou não, tem esses protocolos mesmo que a gente só vai ter acesso ou se tu tiver contato com o pesquisador que desenvolveu o estudo original, ou se tu trabalha na universidade da pessoa, enfim. É. Porque tem muita coisa que é de uso restrito mesmo, né? Por mais que tu encontre o estudo relatando, assim, ah, o nível de eficácia, o nível de efetividade, o nível de sensibilidade, toda a análise estatística e tudo, é raro o artigo científico ter anexado os dados do protocolo em si, né? Exatamente. Precisa ter o contato com a pessoa. Todo descritinho, né? É. O passo a passo, porque ele tem vários níveis. Tem o estágio inicial, intermediário e avançado. É bem legal. E outra coisa também, ele é um... como é que eu vou te dizer? Eu sei que em outros momentos, se eu não tivesse tido a oportunidade do intercâmbio, talvez eu nunca teria a chance de fazer esse estágio tão específico para a prevenção de quedas. De repente, só numa pós, num mestrado, mais para a área de fisioterapia e gerontologia, é que eu iria ter essa chance. Então, o intercâmbio me proporcionou vivenciar algo bem específico, assim, bem a nível de especialização. Nossa, perfeito. Não, porque querendo ou não, mesmo que tu tivesse feito, de repente, só um curso de curta duração, só pelo fato de ser fora do país, em contato com outra universidade, com outras tecnologias, com outro método e tudo, já agrega muito valor para o teu trabalho mesmo. Sim, com certeza, Alain. E a experiência também com as meninas, tanto as minhas colegas portuguesas, quanto as de Curitiba, foi muito enriquecedora também. As meninas de Curitiba, eu tinha contato diário com elas, né? A gente teve uma especial, a Jéssica, que nós ficamos muito, muito amigas, quase irmãs. Então, as amizades também contam muito, né? Sim, sim. O ganho que a gente tem. As minhas amigas lá de Portugal também, a gente criou uma parceria muito, muito legal. Sim, e querendo ou não, a trajetória acadêmica tem um pouco disso, assim, que aquelas pessoas que compartilham um momento de estresse contigo, em algum momento, acaba criando um vínculo também. É, e no intercâmbio a gente tem isso muito forte, porque não só com os colegas, qualquer pessoa, desde que seja brasileiro, a gente brincava, né? Que quando tu tá num país diferente, tu vê um brasileiro, nossa, parece que é teu irmão. Tu nunca viu na vida, e aquela pessoa é tua irmã, porque só de, ah, tu é do Brasil, de onde que tu é? Nossa, se era do Sul, então, parecia que tinham se criado juntos. Tudo, os laços parece que se fortificam, se intensificam pelo fato de tu estar longe da família, né? Sim. Tá, e o processo de seleção pro intercâmbio é muito difícil, assim, tem muitos critérios? Quando eu fiz, eu fui selecionada pelo programa de bolsas ibero-americanas do Santander Universidades. Daí, na época, eu não sei como é que tá agora, como é que ficou essa função pós-pandemia, né? Mas na época que eu fui selecionada, em 2018, eles lançavam um edital, tu te inscrevia, e o principal critério de seleção, né? De classificação, era o coeficiente de rendimento do aluno, né? A nota final que ele ficava ali nas disciplinas que cursava. Sim. Antes, eu sei que antes do meu edital, o coeficiente de rendimento, ele era global. Por exemplo, assim, ah, se eram dez bolsas, né? Se os dez alunos com os maiores coeficientes que se inscreveram fossem da escola de direito, da Unicinos, eram esses dez alunos que iam, que eram selecionados, né? No meu ano, eles fizeram diferente. Eles colocaram, por exemplo, ah, são duas bolsas pra escola da saúde, duas pro direito, duas pra arquitetura, e separaram assim, pra ficar mais equilibrado, né? Sim, sim. Foi bom, mas também, por exemplo, por um lado é bom, por um lado não era bom, né? Sim. Por exemplo, na minha escola, que era a escola da saúde, na escola da saúde é muito comum os alunos não trabalharem, né? Fazerem dedicação exclusiva pra graduação. Então, tinha muita nota alta na escola de saúde, né? E isso, na época, eu fiquei um pouquinho de receio, deu, ah, será que eu não vou conseguir passar? Porque eu queria muito, muito, muito fazer o intercâmbio. Eu já me inscrevi com certeza, eu pensei assim, ó, só vou me inscrever se eu tiver certeza que é isso que eu quero, né? Não vou me inscrever pra depois pensar o que eu vou fazer. Claro, claro. E daí, foi mais ou menos assim, foram duas bolsas pra cada escola, e o critério principal era esse. E daí, depois, a gente ficava com, passava por um processo, digamos assim, que não era mais de seleção, era só de arranjo dos documentos e tal. Tinha uma funcionária lá da Unicinos que ela ficava muito aberta, assim, pra nos dar esse apoio, nos dar um direcionamento do que a gente tinha que fazer. Mas era muito, assim, do aluno. Era, partia da vontade do aluno, fazer o seu visto, o seu passaporte. Sim, sim. Todos aqueles documentos de saúde, seguro e tudo, pra poder viajar. Mas o critério principal era esse, era o coeficiente de rendimento. Sim. E fora essa experiência marcante, aí, notável, né, do intercâmbio e tudo, teve alguma outra experiência que te marcou, assim, participação de congresso, publicação, alguma coisa mais na área científica? Sim. Depois que eu voltei do intercâmbio, eu pensava muito, assim, ai, eu vou voltar do intercâmbio e eu vou voltar pra Unicinos, vou voltar pra fazer as disciplinas e tá, parece que falta alguma coisa, né? Eu vi tanta coisa legal lá e vai ficar por isso, né? Sempre pensando o que eu posso fazer além, né? E daí, eu tinha conversado com um professor que, antes de eu ir, ele era coordenador do curso de fisioterapia, depois ele acabou sendo afastado. Mas ele tinha me dado essa ideia inicial de fazer um relato de experiência do intercâmbio e depois submeter ao congresso, na época era o congresso de educação, de ensino em fisioterapia, né? Da ABEM Físio, que a gente chama, que é a Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia. E daí, ele me lançou essa ideia, né? Na época, daí, ele já tinha sido afastado, acabou não estando muito perto de mim pra me auxiliar, mas daí, contei com a ajuda dele igual e fiz, né? Sim. E submeti, foi aprovado e, em setembro, eu lembro que quando fechou um ano do dia que eu recebi a notícia que eu tinha sido aprovada, né? Que foi em setembro de 2018, em setembro de 2019, eu já tava apresentando o relato de experiência no congresso. Tinha fechado um ano bem direitinho, na data exata. E foi, nossa, foi outra experiência muito legal, porque eu tive aquela sensação de fechamento, que eu concluí realmente aquela experiência e pude compartilhar com os colegas da fisioterapia, pude conhecer estudantes acadêmicos de fisioterapia de outros estados, né? Sim. Que eu fiquei muito encantada com isso, o pessoal que vinha do Norte, Nordeste, pra estar ali no congresso e realmente dá aquela sensação de dever cumprido, né? Além, claro, de prestigiar os trabalhos dos outros colegas, né? Porque tinha... A gente sempre aprende muito nesses eventos, né? Muito, muito, muito. Além dos relatos de caso, né? De relatos de experiência, tinha muito estudo de caso. Sim. Que eles apresentavam, né? As experiências que tiveram tratando pacientes nos estágios, nas atividades práticas. Sim, sim. É outra forma de ampliar, né? O nosso leque, a nossa visão. Sim, eu lembro que eu tinha, por conta dessa curiosidade, assim, pra parte de pesquisa e tudo, quando eu ia pra um congresso que eu via um trabalho bom, assim, de alguém apresentando, eu procurava pegar alguns elementos que a pessoa usou no método pra eu também usar em algum trabalho futuro, termos que a pessoa usava, que me chamava muita atenção, assim, Bah, é legal dar ênfase, usar esse termo, assim, pra explicar alguma coisa. Eu procurava memorizar aquilo e reproduzir também. Que é uma forma que, bom, na faculdade não tem ninguém fazendo daquela forma, né? Então, tu foi pra um congresso, viu? Acaba te beneficiando nesse sentido, assim. Exatamente, Léo, exatamente. Ah, e é uma experiência de aprendizado que, querendo ou não, te amplia mesmo a vivência da faculdade. Porque a faculdade, ela tem, por melhor que seja a tua instituição, ela vai ter um limite. Um limite do conhecimento dos professores, um limite de oportunidades, um limite de conhecimento que tu vai adquirir. E aí, tudo que tu faz além disso, tu tá agregando valor. É, e parte muito do acadêmico, né? Sim. Além de ter a disponibilidade, porque muitos, né? Como eu falei antes, não tem essa disponibilidade, esse tempo, né? Extra aula, né? Extra curricular pra se dedicar a essas atividades. Mas quando o aluno tem o tempo, tem a oportunidade, tem o interesse, acho que ele só tende a crescer, né? Essa vontade, esse ânimo em querer mais, em saber mais, viver além daquilo que a graduação, né? A universidade te fornece, que é obrigatório, que são as disciplinas. Claro, com certeza. Já quero falar contigo depois sobre como que isso vai ser aplicado no teu serviço aqui na prática. Mas antes, eu quero saber também sobre trabalho de conclusão, assim, qual foi? Tu comentou por cima agora o tema, mas eu quero um pouco mais de detalhes, assim. Sim. Como é que foi esse trabalho? Foi outra experiência muito completa. Posso dizer que foi muito completa. O meu sonho era fazer um TCC que fosse prático, né? Eu não queria ficar analisando dados, né? Base de dados. Eu queria uma coisa que eu executasse a fisioterapia. De uma forma ou outra, eu atuasse, né? E daí eu juntei tudo que eu gostava, que era a paciente idosa, né? A mulher idosa e a temática de saúde da mulher. E juntei os dois, virou incontinência urinária na mulher idosa, né? Que foi o público que eu escolhi. Acabei fazendo em Santo Antônio também, porque até então eu fiz todos os estágios lá em São Leopoldo. Sempre conheci muito a população de São Leopoldo, ali da comunidade, do hospital, da clínica. E eu queria ter essa vivência aqui em Santo Antônio, porque eu pensava, poxa, eu vou me formar e eu não vou ficar em São Leopoldo, né? Não vou ficar lá na Unicinos, eu vou me formar e vou voltar pra minha cidade. Então, pelo menos no TCC, eu quero ter uma oportunidade de conhecer essas pessoas que estão aqui. Principalmente as mulheres idosas, né? Que vai ser o público que eu vou ter mais contato depois que eu me formar, né? E acabei escolhendo que acontecesse dessa forma, né? E daí o meu tema foi traçar, na verdade o meu objetivo, né? Foi traçar o perfil ginecológico e obstétrico dessas mulheres e avaliar a perda de urina e a qualidade de vida. Fazendo correlações e ver o que aparecia ali, né? Ah, interessante, interessante. Daí foi uma avaliação toda prática, só no início ali que eu liguei pra fazer uma avaliaçãozinha inicial pelo telefone. Como, né, na pandemia, eu fiz todo o TCC durante a pandemia, então explicar como ia ser, que ia ter todas aquelas questões de segurança, uso de máscara, higiene das mãos do ambiente, pra elas estarem mais tranquilas também, porque querendo ou não eram mulheres idosas, né? Claro, claro. Então, eu explicava também que a avaliação ia ser individual, não ia ser nada em grupo, porque eram idosas pertencentes aos grupos daqui de São Antônio, os grupos desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Daí os grupos da ginástica, hidroginástica, coral, dança, tinha vários grupos. Público bem diverso. Bem diverso e elas eram muito ativas, né? Elas participavam de muitas atividades. E daí expliquei tudo pra elas no telefone, convidei aquelas que tinham a queixa e aceitavam participá-las, eram inclusas, né? E daí a avaliação presencial, a prática, digamos assim, né? Eu fazia uma outra entrevista, que era mais envolvendo a anamnese, a parte mais da fisioterapia mesmo, né? Depois eu aplicava o questionário de qualidade de vida e avaliava a perda de urina, que na hora elas ficavam meio assim, ah, mas é assim mesmo, que era bem engraçado. Mas como elas lidaram com tanta facilidade, a minha orientadora, na época, ela ficava pensando, ah, cuida como tu for abordar esse assunto, que é mais íntimo, pode ser um pouco mais constrangedor, um pouquinho de cuidado na hora de aplicar o teste, né? Que é o teste do absorvente, que a gente chama. Daí eu explicava pra elas, elas, ah, não, bem tranquilo, elas não davam bola nenhuma. E a gente pesava o absorvente antes das atividades, né? Aí, o que que acontecia? Eu pesava o absorvente, uma balancinha de precisão, entregava pra elas, elas tomavam água, meio litro de água, e a gente ia conversando, aplicando questionário e tudo. Aí, passando esses 15 minutos ali, mais ou menos, a gente passava pra uma parte mais prática, que elas faziam exercícios, e eram exercícios pra provocar a perda de urina mesmo. E no final, a gente fazia uma outra atividade provocativa, que era ouvir o barulho da água e lavar as mãos em água corrente, com a bexiga cheia, né? No final, elas me entregavam de novo o absorvente, eu pensava pra ver se tinha dado alguma alteração. E era nessa parte que eu ficava assim, ah, será que elas vão ficar se sentindo? Sim, pode deixar um pouco invasivo. É, um pouco, ficar constrangidas com a situação e tudo mais, mas, nossa, graças a Deus, foi muito tranquilo, elas foram assim, muito, muito abertas e muito proativas, muito dispostas, sabe? Eu me surpreendi mesmo com elas positivamente, e no final, eu dava orientações pra elas, né? Porque não basta elas só irem lá, serem avaliadas e tchau, né? Sim, sim, sim. E daí, no final, eu passava algumas orientações e ensinava como contrair a musculatura, como relaxar os diferentes exercícios, os diferentes tipos de contrações pra cada caso, né? E dava uma folhinha de orientações pra elas, pra ficar bem tranquilo. E elas adoraram, eu também, foi muito legal. Sim, e é interessante porque a pesquisa científica, ela tem essa questão de valor, porque as pessoas que participam no estudo, elas sempre têm um benefício também, que seja uma informação de valor a mais, ou tu consegue gerar um direcionamento pra pessoa acabar prevenindo algum fator e tudo, né? Exatamente, é, não basta, digamos assim, a pessoa ser usada, né? Na pesquisa, e sair dali, tá, agora, tchau, acabou, era isso. Então, algumas, assim, elas ficavam muito contentes com esse retorno, que eu dizia, olha, a senhora perdeu tantas gramas, vamos supor, e isso é considerado leve, moderado, ou um pouquinho mais avançado, eu explicava o que que era. A maioria perdeu bem pouquinho, assim, coisa mínima. E eu dizia que, através do reforço muscular, né, manter uma constância, é que nem uma atividade física regular, é que nem uma caminhada. Pra fazer o efeito no organismo, tem que ter uma regularidade, né? Sim. Mesma coisa. Então, com todas essas explicações, elas, ah, é assim que contrai, nossa, nunca tinha feito isso na vida. Sim, sim. Então, foi bem legal. Não, e legal o pessoal saber que a fisioterapia atua nessas áreas também. Exatamente. Porque, às vezes, a gente pode ter uma visão muito de senso comum, assim, tava até conversando contigo aqui antes de a gente começar a gravar, que, enfim, às vezes a pessoa se limita muito a uma reabilitação, uma doença neuromuscular, alguma coisa, não tem noção do quanto é abrangente o trabalho da fisioterapia. É, a fisioterapia clássica que todo mundo conhece é um punho, né, um joelho, um quadrinho, coluna, e, às vezes, acaba esquecendo, assim, que a fisioterapia, eu gosto de falar que é sistêmica, né, ela é sistêmica. E a parte da saúde da mulher, da fisioterapia pélvica, tá crescendo cada vez mais, e é um mundo, assim, é um mundo, o pessoal tem se aperfeiçoado cada vez mais, tanto na parte técnica da avaliação, quanto do tratamento, né, tá tudo crescendo muito, muito, de uma forma muito acelerada, e isso é ótimo. Não, e com o aumento da expectativa de vida, naturalmente, vão surgir mais problemas decorrentes da idade também. Com certeza, com certeza. Conhecimento muscular e tudo mais. É, e aos poucos também as pessoas vão tendo acesso, tanto a informação, quanto a assistência, né, em saúde, quanto ao atendimento fisioterapêutico, porque dessas idosas que eu atendi, algumas não sabiam, né, que a fisioterapia atuava, mas algumas sabiam, sabiam, tinham esse conhecimento, algumas também sabiam como fazer a contração e tal, algumas já estavam mais informadas, né, então é um caminho que se percorre. Sim, sim, é interessante ver também, porque, querendo ou não, por mais que tenha, por diferentes fatores, aí, um aumento da longevidade, expectativa de vida e tudo, é importante que a gente tenha acesso a esses recursos para envelhecer com qualidade mesmo. Exatamente. Não basta só envelhecer, né, mas o quanto se envelhece com qualidade de vida, né, com funcionalidade, a pessoa sendo uma pessoa funcional, independente, isso conta muito para a qualidade de vida. É, e uma coisa que, às vezes, a gente não para para pensar também, mas, assim, uma coisa tão íntima como essa que tu falou, pode, em algumas pessoas, acabar afetando até mesmo a autoestima. Nossa, autoestima demais, né, gerando depressão, e o isolamento social, né, claro, agora, a questão da pandemia é um por um outro motivo de isolamento social, mas, fora isso, assim, muitas mulheres deixam de sair de casa ou deixam de fazer algo que é em grupo, um passeio que é com as amigas, acaba fazendo sozinha, ou, não, eu vou no meu carro, não vou com vocês, por essas questões, né, pelo constrangimento, o... as roupas também, isso é muito comum, ah, tem uma roupa que gosta de usar, mas não vou, porque pode vazar, então é melhor colocar uma calça mais fechada, uma coisa, pelo receio, né. E qual seria a idade ideal para a mulher começar a ter um acompanhamento e prevenir, de repente, alguma coisa? Olha, Léo, desde sempre, eu gosto de falar, as gurias, às vezes, vêm me perguntar, as minhas colegas, né, e eu digo, olha, a gente já tinha que estar treinando o nosso assólio pélvico, desde, assim, antes dos 18 anos, o ideal é já iniciar para a prevenção mesmo, né, não deixar para depois dos 50 anos, né, que às vezes as queixas iniciais começam ali na faixa dos 45, 50 anos, depois da menopausa, o risco aumenta, né, de ter incontinência urinária. Então, quanto antes, melhor. Sim, assim como a gente tem que fortalecer a musculatura já na juventude, para postura, para desempenho e tudo. Exatamente, exatamente. E no parto também, que a gente não tinha falado, que também é uma questão importante. Às vezes, as mulheres buscam só no pós-parto, né, porque é comum também ter incontinência urinária no pós-parto, é bem comum. Mas o pré-parto também é tão importante, porque daí no pré-parto, além de fortalecer a musculatura do assólio pélvico, já trabalha a musculatura abdominal, já previne uma diástase abdominal, já trabalha o trabalho de parto, caso a gestante queira ter um parto normal. Então, tem tudo isso que influencia também. É importante mesmo ter essas informações aí para o pessoal buscar, porque na área da saúde a gente tem que sempre pensar também, claro, é importante ter a reabilitação, a gente estava falando sobre isso antes também, mas tudo aquilo que gera prevenção e que gera manutenção da qualidade de vida, a gente tem que ter acesso também. É, cada vez, cada dia mais, né, como a gente falou com o aumento da expectativa de vida da população, o ideal é que a gente cada dia mais se preocupe com prevenir, né, não só tratar. A gente da área da saúde, a gente também está muito mais acostumado a tratar do que prevenir, né, mas é algo que nós profissionais, os pacientes, a população como um todo, tem que começar a trabalhar um pouquinho mais esse conceito de saúde para estar trabalhando em cima da saúde também, né, e não somente da doença. Exatamente. E no teu estágio, assim, se tu fosse falar, qual seria a demanda mais frequente ou que mais era desafiadora, assim, para o estágio? Olha, eu acho, assim, que os pacientes que eu mais atendi no estágio do hospital foram pacientes pós-AVC. Ah, sim. Foi o que mais apareceu. Vi uma postagem tu essa semana no Instagram. É, inclusive postei essa semana. Tinha bastante infarto agudo do miocárdio e questões, doenças respiratórias, pacientes pós-Covid, teve bastante também, mas eu tive outras colegas que atenderam mais pós-Covid. Essa experiência é bem desafiadora, tu pegou, então. Muito, muito desafiadora. Alguns pacientes oncológicos também surgiam, mas a maioria deles ficavam por um curto período de tempo com a gente, porque depois eles eram encaminhados para as unidades oncológicas do hospital, né? Sim, sim. Mas, assim, acho que se eu fosse fazer um ranking, o número um seria o AVC, disparado. Sim. E como é que a fisioterapia atua prevenindo ou tratando o AVC? Então, para a prevenção, como eu já até abordei lá no post, né? A fisioterapia em si, ela atua tanto nas atividades de educação e saúde, promoção da saúde, né? Informar o paciente, conscientizar a respeito dos fatores de risco, e também na questão de evitar o sedentarismo, né? Sim. Porque a cinesioterapia, que a gente chama, né? Que é o tratamento através do movimento, do exercício, ela pode ser utilizada na questão de manter uma atividade física regular para esse paciente, né? Evitando o sedentarismo, evitando outros problemas, como hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, que são todos os fatores de risco modificáveis para o AVC. Nossa, isso é muito importante mesmo, a gente não consegue mensurar o quanto os nossos hábitos e o nosso estilo de vida afeta a nossa saúde, né? É, a nossa saúde como um todo, né? Como um todo. Sim. E quanto ao tratamento, Léo, que tu falou, a fisioterapia para o AVC, eu posso dizer assim que para alguns pacientes pós-AVC lá no hospital, o ponto alto do dia deles era a fisioterapia, né? Era o ponto alto. Isso também era muito gratificante para a gente como estagiária lá, né? Ver esse brilho nos olhos dos pacientes, porque alguns, vamos supor, o sinal clássico, a sequela, digamos assim, clássica do AVC, né? Claro que muda de um caso para outro, de um paciente para outro, mas aquilo que a gente chama de clássico é a hemiplegia ou a hemiparesia, né? Que é a perda de força ou paralisia, né? De um lado do corpo. E daí, muitos pacientes tinham essa sequela, a maioria deles. E daí, a gente conseguia sentar na beira do leito e depois de muito treino a gente conseguia ficar de pé e depois de muito treino a gente conseguia caminhar. Então, todo esse treino para recuperar a funcionalidade dos pacientes era algo muito motivador para eles e para nós, né? Por isso que eu digo que era o ponto alto do dia deles era a fisioterapia. Ah, gratificante mesmo perceber isso. Foi muito, muito bacana. E a gente vê muito nesses pacientes pós-AVC agudo, né? Eles têm um acidente num dia, 24 horas depois eles ainda não recebem fisioterapia, mas logo depois, dois dias, três dias depois eles já recebiam a prescrição que vinha do médico, né? Lá no hospital a prescrição vem do médico para fazer a fisioterapia. E a gente já iniciava, assim, algo muito recente, era muito agudo, né? Então, o paciente, na maior parte dos casos, ele se recuperava muito bem, os ganhos eram muito rápidos. Então, ele notava e nós também, né? O paciente nota e a gente também nota essa melhora na funcionalidade. Então, era muito gratificante. Sim, sim. Tá, e imaginando, assim, alguém que conviva, de repente, com um idoso, alguém que possa ter tido, né? Um AVC e tudo. Porque, às vezes, dependendo da forma que a pessoa se recupera espontaneamente, pode achar que não precisa de um auxílio. Exatamente. E o que que tu diria, assim, para essas pessoas? Qual é a melhor forma de encaminhar ou de buscar esse auxílio com a fisioterapia? É, assim, a gente também tem um termo que a gente chama de história natural da doença, né? Sim, sim. A doença, ela tem um percurso, né? Que ela vai seguir. Porque, com a fisioterapia, esse ganho, de uma forma ou outra, ele ia ter esse ganho, né? Menos, mas iria ter. A fisioterapia, o que que ela faz? Ela acelera esse processo, né? E faz com que esse processo, ele aconteça de uma forma que ele aconteça com qualidade, né? Digamos assim. O paciente sofre menos, ele é conscientizado, aquele cuidador ou cuidadora que está ali com o paciente, ele é capacitado também, porque o fisioterapeuta auxilia o cuidador, ele ensina as pegadas, como levantar o paciente com mais cuidado, né? E o paciente também, ele recebe as suas orientações, dicas, né? Não negligenciar o hemicorpo que foi afetado, né? Sempre trabalhar, estimular ele, qualquer coisa que for fazer. Se consegue pegar o copo com o lado hemiparético, hemiplédico, né? Sempre tentar estimular. Então, a fisioterapia vai potencializar e ampliar esses ganhos que seriam mínimos ou um pouco menores se não tivesse a fisioterapia. Sim, pequenas coisas, mas que a pessoa faria sem perceber na rotina, às vezes. Deu um exemplo bem comum, assim, né? A tendência natural do familiar leigo é justamente não estimular aquele lado que foi. Isso, isso. Achar que pode estar forçando ou deixar aqui quietinho. É muito comum, lá no hospital era direto, assim, o familiar ficava... Ah, mas não fica forçando, deixa assim, tadinho. A gente, não, mas é assim mesmo. Sim, mal sabe ele que é assim que tu vai estimular a recuperação. Exatamente, a gente sempre dizia, não, mas é assim que ele vai melhorar, assim que ele vai voltar a ter a função, né? Às vezes, em alguns casos, o paciente, como é que eu vou dizer, não voltava ao que era antes, né? Digamos assim. Mas os ganhos eram muitos, muitos. Ah, perfeito. E se a gente for pensar, assim, o pessoal que está nos assistindo agora, que tiver interesse em saber mais, quiser entrar em contato contigo, que tiver um familiar que passou por isso, tudo. Como é que o pessoal pode te achar, para te encontrar aqui? Eu, agora, eu criei a minha página profissional no Instagram, que é a arroba Físio Marina Borba. Também está no Face, tá? Físio Marina Borba está igualzinho lá no Face, por enquanto, né? Sim. E eu estou recebendo as mensagens, os contatos, todos por lá. E lá na página, tanto no Face quanto no Insta, também tem o meu número de contato do WhatsApp. Sim, sim. E tu está trabalhando, tu faz atendimento domiciliar, tu faz... Isso. No momento, é só atendimento domiciliar, porque eu sou uma recém-formada. Claro, claro. Hoje está fazendo uma semana que eu me formei. Olha aí, cara. Sete dias de formado. Nossa. E no momento, é só domicílio, Léo. Mas vamos ver como as coisas vão acontecendo. Sim, nesse período agora de pandemia está meio... É, as pessoas estão optando bastante por receber atendimento em casa. Eu tenho dado isso. Se for pensar assim, imagina, às vezes o idoso, se ele fosse para uma clínica, precisaria de alguém acompanhar ele. Aí vai ficar lá numa fila de espera, às vezes uma clínica multidisciplinar, interagindo com cinco, seis, dez pacientes e acompanhantes ali. Então, o atendimento domiciliar, ele é muito preventivo nesse sentido, né? Exatamente. Tanto a exposição, né? Não gera aglomerações, né? Não precisa sair de casa. Sim. Quanto pelo conforto, né? Às vezes a pessoa precisa pegar o carro, não está a fim de pegar o carro para sair e enfrentar um trânsito, porque o nosso centro de São Antônio anda bem agitado, né? Durante a semana. Verdade. Então, é mais fácil, é mais prático, né? Se a pessoa tem um ambiente que se sente mais confortável dentro da sua casa, é a melhor maneira de fazer fisioterapia. E a gente, que é da área da saúde, tem que se adaptar a essas demandas assim mesmo, né? Tipo, na psicologia, a gente está fazendo majoritariamente atendimento online também agora, por conta disso, por conta dessa questão de, ah, pandemia, às vezes tem clínicas que precisam fechar, reduzir o número de atendimentos e tudo. Então, é importante que as pessoas saibam, assim, que tem essa opção na fisioterapia. Claro, com certeza. Você pode entrar em contato para o atendimento domiciliar. E uma coisa nova também, legal na fisioterapia, Léo, é que agora a fisioterapia também tem teleatendimento. Olha só, perfeito. Também tem atendimento online. Antes da pandemia, era uma coisa que era até proibida, assim, o fisioterapeuta não podia, né, prestar assistência por teleatendimento, né? Era proibido. Mas daí, lá pelo dia 20, 22 de março de 2020, assim que começou, né, que foi declarada pandemia, o Conselho Federal já mudou, né, e já decretou que o fisioterapeuta poderia, assim, exercer, né, legalmente o teleatendimento. Porque pensando bem, não faz sentido proibir. A gente até entende a preocupação de quem regulamenta a profissão para não ter abuso, para não ter nada. Mas se o profissional está registrado, né, pensando bem, assim, uma avaliação, uma anamnese que tu vai fazer online, ele não vai expor a pessoa. Exatamente. Às vezes até agiliza o processo e o contato, né? Aham, e assim, Léo, faz anos já que tem estudos na área da fisioterapia, estudos dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, que envolvem, eles chamam lá de tele-reabilitação, no inglês, né? Que dá a área da fisioterapia mesmo, sabe? Então, era uma coisa que era mais o Brasil mesmo, que estava mais atrasado, digamos assim, nesse sentido. Porque em outros países já estava produzindo, né, artigos científicos muito bons e de excelente qualidade através da tele-reabilitação, que eles chamam. Sim. Às vezes até por um tabu que se cria no meio acadêmico mesmo. É. Na psicologia tinha um pouco disso, assim, meio que quase que uma tentativa de desvalorizar, assim, ah, o atendimento online não é tão efetivo e tudo. Mas não tinha nenhum estudo demonstrando nem efetividade, nem falta de efetividade. Era só um machismo. Era mais crença, né? Era mais crença que... Exato. E é uma crença que é limitante, para o profissional e para o paciente. E assim, eu vivi o tele-atendimento em um estágio, que foi meu primeiro estágio, assim que aconteceu a pandemia, foi meu primeiro estágio ali, né? Sim. Então, ele foi metade, era duas vezes por semana tele-atendimento e três vezes por semana presencial, era uma coisa assim. Sim. E daí, no tele-atendimento, a gente se surpreendeu, porque alguns pacientes que eles eram da clínica, eles foram, dependendo da patologia que o paciente apresentava, ele saiu da clínica e foi para o tele-atendimento. E a gente tinha uma paciente com fibromialgia que o resultado dela, sabe? A recuperação dela durante aquele momento de tratamento foi incrível no tele-atendimento, foi incrível mesmo. A gente até comentou com a minha professora que ela é uma paciente perfil tele-atendimento. Aquela paciente não volta mais para a clínica porque ela se deu muito bem no tele-atendimento. Muito bem mesmo. Legal a gente ter acesso a isso hoje e saber que tem essa possibilidade também. É, e o legal do tele também é que a gente fala que ele é hand-off, né? Não tem nada de mão do fisioterapeuta. É 100% o paciente, o máximo que ele fazia era auto-alongamento, auto-mobilização e o resto é sinesioterapia, né? Muito exercício. A gente fazia muito pilates com essa paciente, ela se acertou muito bem com pilates também. Sim. Pilates solo, ela tinha bola, tinha tatame na casa dela. Então, foi hand-off total e antes ela era muito dependente da mão. Ela era muito queixosa, muito dependente da mão. E o tele-atendimento, sim, também abriu o horizonte daquela paciente. Foi muito legal de ver a melhora dela durante aquele tempo. Ah, perfeito. Não, e a gente tem que se adaptar mesmo a essas tecnologias, né? Não faz sentido a gente ter um conhecimento que ele pode atingir as pessoas, pode beneficiar e a gente não vai estimular isso, não vai conhecer essas possibilidades, né? Com certeza. E é mais um recurso que tem agora para o profissional que já é formado ou que está se formando, é mais uma caixinha ali dentro das suas ferramentas de trabalho, é mais uma opção, né? Ah, eu acho que futuramente os cursos de graduação na área da saúde até vão ter algumas disciplinas voltadas para técnicas, para cuidados que a gente tem que ter no atendimento online e tudo. Porque depois da pandemia não tem... Tem coisas que vão... que foi para ficar, né? Eu acho. Exatamente. Faz todo sentido. Tá. E, bom, Marina, eu vou deixar o link da tua página aqui na descrição do vídeo, então, para quem quiser acompanhar. E, para finalizar, eu só queria ouvir de ti, assim, o que que tu diria para um estudante de fisioterapia que está iniciando agora e, principalmente, para alguém que deseja participar de um intercâmbio? Olha, primeira coisa, estudem. Estudem muito, porque mesmo nesses tempos de pandemia que está tudo muito remoto, né? A turma, às vezes, custa a se encontrar, né? Se reunir com os professores, com os colegas e tudo. Mesmo que, às vezes, bata aquele desânimo, né? Aquela falta de vontade de fazer as coisas. A minha dica é estudar muito, se empenhar muito e ir de cabeça naquilo que é proposto, né? Se tem a oportunidade de fazer uma monitoria, ser monitor, participar de gremios, estudantes, diretórios acadêmicos, tudo aquilo que o aluno... que despertar um pouquinho mais de interesse no aluno, vai atrás que aquilo só vai agregar, né? E quanto ao intercâmbio, também, tirando o fato da pandemia, porque agora, na pandemia, acho que está um pouquinho mais restrito a questão dos intercâmbios e tal, mas, para quem tem interesse, seja acadêmico ou não, eu digo assim, eu sou suspeita para falar, né? Mas o meu conselho é vai, faz. Não fica pensando muito, assim, ah, será que eu não vou conseguir? Será que os outros vão falar de mim? Não pensa em ti, sabe? Se é a tua vontade, vai, faz e vive intensamente, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Com certeza. Então, vai, faz, vive intensamente, porque a bagagem, aquilo que a gente volta, né? É para a gente, né? E é para a vida. Eu sempre digo que as experiências são para a vida. Os bens materiais, né? Eles ficam ali, mas as experiências a gente leva com a gente. Ah, perfeito. E isso molda também a tua atuação profissional depois, né? Sem sombra de dúvida. Uma série de coisas do quanto isso agregou valor, assim, ao teu trabalho hoje. Então, maravilha. Cara, fazia meses que eu queria trocar essa ideia contigo. Fazia bastante tempo, né? Que bom que a gente conseguiu marcar, então. Marina, muito obrigado aí pela presença, de verdade. E eu que agradeço, Léo, pelo convite. Já há uns dois anos, né? Rolou o convite para falar do intercâmbio. E aí, foi postergando no fim. Tu deu uma pausa no projeto. Exato. Mas agora, graças a Deus, a gente conseguiu se encontrar e ter essa conversa tão bacana. Com certeza. Esse é um modelo que veio para ficar também. Estava falando com o Gui agora. Eu comecei o Interfaces naquele modelo de entrevista. Bem diferente. Não tinha ser toda essa estrutura aqui. E agora, tanto por conta da pandemia, como uma série de coisas, foi sendo adaptado esse modelo de uma conversa mais espontânea, assim, através do podcast. E, querendo ou não, é bem agradável também, assim. Trocar essa ideia de uma forma mais espontânea e tudo, agrega bastante valor, né? Sim, foi muito legal, Léo. Muito obrigada novamente pelo convite. Adorei estar aqui. Perfeito. E, gente, quem está nos assistindo aí, vou deixar aqui o link da página da Marina, então. E convido a quem está nos acompanhando a se inscrever aqui no canal. Deixar teu like e comentar também o que achou aí da Marina, o que você gostou de perguntar para ela. De repente, ela volta aqui no próximo episódio. Valeu! De repente, ela volta aqui no próximo episódio. De repente, ela volta aqui no próximo episódio. De repente, ela volta aqui no próximo episódio. De repente, ela volta aqui no próximo episódio.